No início de 2018, eu consegui minha primeira Dragon Lore Porém, na época, eu não fiquei um dia sequer com ela Na época, não existia o trade lock de 7 dias Então eu recebi a Dragon Lore Tirei uma print pra guardar comigo E vendi Vendi porque eu tava fazendo uma reforma em casa Eu precisava de dinheiro Na época, a Dragon Lore valia cerca de 4 a 5 mil reais Enfim, eu precisei fazer aquilo Alguns meses depois, por conta de muito trabalho Eu consegui uma Dragon Lore agora pra ser minha Isso ainda em 2018 E depois de alguns anos, né? Mais precisamente agora, no começo de 2021 Eu consegui a Top 1 Mundial Que por coincidência tem o float 0.00001337 Quando eu peguei essa Dragon Lore Eu jurei pra mim mesmo Que eu teria como objetivo um dia Sortear uma Dragon Lore É algo surreal, é algo bizarro É algo que não faz sentido Nunca vi um youtuber brasileiro sorteando uma Dragon Lore Até porque, nesses últimos anos, ela subiu muito de valor Mas hoje é o dia Hoje é o dia que eu vou estar podendo realizar a segunda parte de um sonho O sonho da Dragon Lore Eu sonhei em ter uma Consegui Mas eu sempre sonhei também Consegui dar uma pra vocês E... Eu acho que vai dar bom Cara, eu juro que eu tô tenso, mano Eu juro que eu tô tenso porque... Porque no primeiro dia, não sei se foi o primeiro dia exato desse ano de 2021 Mas no primeiro vídeo que eu fui gravar para 2021 Eu coloquei como meta que esse ano eu iria pegar o meu sonho Um dos meus sonhos que eu realizei graças a vocês E permitiria que algum inscrito realizasse Eu sei que, infelizmente, nem todos os inscritos realizarão esse sonho Mas... Pô, só de estar ajudando um Realizando o sonho de um só De estar dando essa oportunidade para um inscrito que seja Eu acho que todo mundo que assiste o canal vai ficar feliz Porque eu tenho aquele pensamento que Nós temos que ficar felizes pela conquista dos outros E muitos de vocês Não digo todos, mas a maioria A maioria sempre esteve feliz com as minhas conquistas E... Enfim É hora de retribuir Tô nervoso, cara Tô nervoso pra caramba, mano Vamos Não tem gente que fala que eu só faço por dinheiro É... Mas não é não Não é não Há muito tempo eu sonhei com uma Dragon Lore Eu consegui uma Dragon Lore Hoje eu tenho a melhor do mundo E pela primeira vez eu vou pegar uma pra vocês Vamos lá, rapaziada Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui do canal Cachorro337 Eu vou conseguir Eu vou conseguir Tá ligado? Vamos lá Tô aqui com 5 mil pontos 5 mil pontos Equivale a 700 dólares Lembrando que o site mudou o sistema Agora o cupom é SAFIRA S-A-F-I-R-A Use o cupom SAFIRA Me ajudem de verdade, né? Além dos 40% de bônus Tem o sorteio da Dragon Lore E algumas facas que eu irei sortear esse mês Cada mês agora terá um cupom com o nome de uma skin O site mudou Eu quero continuar fazendo esses sorteios pra vocês Eu já sorteei Desert Hydra Gold Erasm Que todas as butterflies que existem aí no mundo Todas as facas Doppler Medusa Usem o cupom SAFIRA Vai me ajudar muito Por favor, eu preciso desse apoio de vocês Ah, vamos lá 5 mil pontos 700 dólares A Dragon Lore é o item mais caro do site É um item de 21 mil pontos 21 mil pontos Eu acredito Que dá 3 mil dólares 3 mil dólares Pouquinho menos Enfim Vai ter que multiplicar muito essa grana Então vou ter que pegar esses 700 dólares E multiplicar por 4 Né, assim Caixa de faca, né? As duas caixas de faca Estão desativadas Acho que eles estão colocando as novas facas do CS Tem aqui a Hyperknife Tem a caixa de luvas também Preciso Preciso primeiramente conseguir Profit Mano, já começamos bem Gut Doppler Paga Beleza Vamos abrir mais uma, né? Aqui do time que está ganhando não se mexe Passa Por favor, passa Passou Tá de boa, tá tranquilo Tudo bem Vamos lá Beleza, tá tranquilo Mais uma Só mais uma Depois eu mudo de caixa E vamos ver o que a gente consegue Tô precisando nem fazer um contrato de troca aí Com esses 4 itens Eu não sei que vem agora um item muito caro Tem um item ok Mas eu acho que eu vou fazer o contrato de troca Mesmo assim Se fosse a M9 Tiger Tooth Eu não colocaria em contrato de troca Temos aqui 2 mil pontos Então Não estamos no lucro Vamos lá Trato de troca Bora 2 mil pontos Putz Isso não foi bom Não foi bom Bem, eu vou pegar a caixa Cobalt Cobre 5 Tem alguns itens interessantes aqui Que dariam Tem até a Dragon Lord aqui Pra ser sincero Mas a Dragon Lord é quase improvável Embora eu tenha passado ali agora Mas passou uma meduzinha também Meu pai amado Ficou Ficou no quase 200 pontos Gastamos 800 Foi ruim Foi muito ruim Vamos lá É cara Começamos Na dificuldade Mano Gotei 900 pontos Errou total Eu vou na minha caixa Eu vou na minha caixa Porque no passado Eu já consegui A Up The Prince Já consegui algumas coisas E só um milagre agora Essa é mega cara Porque é o item necessário Pra no contrato de troca Você conseguir uma Up The Prince Então Beleza Isso foi ótimo Ótimo Vamos pra mais um contrato de troca De 300 pontos Só Né Foi uma merda Mas o que eu faço agora Tentar voltar Pra estacar zero Um pouco mais acima Esse upgrade Ele é possível Ele é bem possível Cote, 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 cote Deu bom Deu bom Safe Vamos tentar esse upgrade, galera Boa, caramba Calma, calma Calma que estamos no jogo Estamos no jogo Eu pensei que era F Mas estamos no jogo Poderia tentar de primeiro o bagulho Mas é muito arriscado, tio É muito, muito arriscado Eu poderia tentar Eu poderia tentar Mas, mano do céu Vou ou não vou? Cara, é um sonho É um sonho pra mim É um sonho pra vocês A porcentagem é baixa Mas tudo que a gente sempre fez aqui Não estou falando no site Estou falando no YouTube Tá ligado? Na vida a probabilidade de dar errado Era maior Mas a gente percebeu E deu certo Mentira, mentira Mentira Que pariu Mano do céu Debra o suporte sem querer Mano do céu Inacreditável Oh my god Tá indisponível Pelo que parece Mas vamos esperar chegar, cara Eu não acredito que eu consegui, mano 700 dólares Ah, não Muito obrigado Puta que pariu Conseguimos, rapaziada Tá aqui Tá aqui a brava, mano Cara, eu prometi Há uns meses já Que em dezembro O sorteio seria especial Desde 2017 Quando eu comecei a trazer vídeos de CSGO Principalmente vídeos de skins frequentes no canal Eu sempre disse pra vocês Que Dragon Lore era do meu sonho Que eu sonhava em ter uma Dragon Lore Tudo bem que tá uma Dragon Lore Desgastadinha, cansadinha Mas não deixa de ser uma Dragon Lore É uma Dragon Lore muito louca É isso, mano Não tem o que falar, não Tá ligado 3 mil dólares Lembrando que terão mais facas Nesse sorteio Já tem a Butterfly Freehand Eu vou colocar mais duas facas Provavelmente mais duas Butterflies Porque eu sei que vocês gostam de Butterfly Então serão um total 4 skins 4 pessoas mudarão de vida Usem o Pão Safira Porque antes de poder participar do sorteio Vocês vão me apoiar A continuar fazendo esses sorteios Então é muito importante pra mim Use o Pão Safira Preenche o formulário Link do site tá na descrição Então clica aí É importante demais pra mim E eu tô feliz, cara Tô feliz demais Juro Tô muito Muito, muito feliz Eu não sei Mano, que foda, velho Juro Nunca pensei que eu ia poder sortear Uma Dragon Lore com os inscritos Então o CT vai correr Durante o mês de dezembro Começo de janeiro eu mando pra vocês Nossa, rapaziada Muito obrigado De verdade, eu amo vocês Usem o Pão Safira No César e o Bonete Tamo junto, valeu Eu, Rian, vou ficando por aqui Que conquista do caralho, hein, mano Valeu, falou Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau